Sonoria Sonoria De la imóvia Sangamaro Maro E camota Teu caia Noanjá Teu biguía Durú Teu biguía Oh Satilao, maro, tesiranga, hiruga, tisake Batia, tigia, rabao 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 E aí I'm going under now because it's killing me inside I'm crying out to you, Lord, please help me out Because it's Quincy in the back to knock me out I thank you, God, for the life that you've given me I want to say it which is only about Amorekina 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 Faflita aí, Faflita aí Manha de corona, não adianta, não é mamadua Oh, tia mamadua Faflita aí Manha de corona, não adianta, não é mamadua Oh, tia mamadua Faflita aí Manha de corona, não adianta, não é mamadua Oh, tia mamadua Faflita aí Manha de corona, não adianta, não é mamadua Oh, tia mamadua Faflita aí Manha de corona, não adianta, não é mamadua Oh, tia mamadua Oh, tia mamadua Oh, tia mamadua